Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês o vídeo resenha desse meu fone de ouvido da Xiaomi, o AirDots. Antes de falar sobre esse fone, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, se inscreve aí no canal para receber futuramente novidades sobre novos vídeos e bora lá verificar a resenha dele. Bom, galerinha, aqui está o meu fone de ouvido, o AirDots. Esse daqui, fone, eu comprei ele no mercado livre, paguei em torno de R$152,00 nesse fone de ouvido da Xiaomi, galera, e estou trazendo agora o vídeo resenha dele. Já estou utilizando ele aqui, só coloquei ele na embalagem para fazer uma média, mas já estou utilizando ele mais de um mês. Então, ele vem nessa caixinha aqui, né, aqui o nome do fone de ouvido, aqui está AirBuds, mais AirDots, Basic, né, My True Wireless. Aqui está algumas informações, a amperagem dele, a amperagem não, desculpa, o Bluetooth dele, que é o 5.0, né, aqui algumas informações sobre o fone de ouvido, que está em inglês e chinês. E vou abrir aqui a caixinha para vocês verem como ele vem. Aqui, como eu disse para vocês, eu só coloquei novamente na caixinha para fazer uma média, aqui o fone de ouvido, ele vai acompanhar o manualzinho de instrução, né, termo de garantia, um livrinho aqui de manualzinho, tem a opção em inglês também, mas ninguém lê manual, né. Aqui vem a opção de borrachinha, ele vem com três pares de borrachinha, então aqui tem dois pares de borrachinha, né, uma grande, uma média e uma pequena, então para você colocar aí de acordo com o seu ouvido, está aqui as borrachinhas, e vamos para o fone de ouvido, galera. Ele vem aqui nessa embalagenzinha, que eu coloquei só para fazer a média, né, mas já estou utilizando ele. A caixinha dele aqui, essa caixinha em plástico, né, um plástico duro, mas é um acabamento bem legalzinho, né, aqui com o símbolo da Xiaomi, né, o Mi, aqui algumas inscrições, alguma informação, né, que é bem difícil de você ler, e aqui a entrada para o carregamento, né, que é um micro USB, ela não vem com cabo e nenhum carregador, então você utiliza aí do seu celular ou qualquer cabo micro USB que você tenha. Abrindo a casezinha aqui, ó, ela tem um imã, né, que segura a tampinha dela, e aqui o tão esperado fone de ouvido, galera. Você vê? Ela é super bonitinha e bem, bem, como se fala? Ele é bem discretinho. Então, aqui os dois fones de ouvido, o direito e o esquerdo. Tem algumas informações aqui para vocês, né, então, o alcance desse fone de ouvido aqui, ele alcança até 10 metros em ambiente livre, sem obstáculo. A bateria de cada fone é de 43 mAh, ou seja, cada um deles tem 43 mAh. Tempo de carregamento é de 1 hora e 50 minutos para dar o carregamento 100%. A base dele, né, como esse fone, ele tem uma autonomia de bateria de 4 horas, e a base dele também carrega o fone. Então, você está utilizando, descarregou o fone, você coloca ele na base, automaticamente ele vai carregar os seus fones de ouvido. Então, a basezinha dele tem amperagem de 300 mAh, que dá uma autonomia de 12 horas para o seu fone. Então, o fone são 4 horas, mas a base carrega umas 3 vezes de... essas 3 vezes que dá em torno de 12 horas, né, de carregamento. Tempo de música são em torno de 4 horas, tempo de espera 12 horas, e conversação de 4 horas. Então, o fone de ouvido que eu estou utilizando aí há um bom tempo, estou gostando bastante, galera, e vou mostrar para vocês como ele vai funcionar. aqui, ó. Então, quando você remove ele, tira ele da basezinha, deixa eu só colocar ele aqui na iluminação, para vocês verem direito. Ó, quando eu tiro ele aqui, automaticamente ele vai acender esse LED aqui em branco, piscar, para fazer o pareamento do Bluetooth. Ó, está vendo aqui? Deixa eu ver se ele já fez o pareamento. Opa, deixa eu colocar ele aqui novamente. Ó. Então, tirei ele daqui da base, ele vai procurar, né? Ó, já achou e já conectou. Já conectou aqui no... no... no meu celular. Então, tirei, ele fez a conexão, ele faz um barulhinho, né, para indicar que ele foi conectado. E assim que você remove o lado direito, o lado esquerdo, a mesma coisa, você vai tirar ele, ele vai procurar, e automaticamente já faz a conexão, né? Então, já começa a funcionar. Então, você coloca primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo, faz o pareamento dos dois. A qualidade de som deles, confesso para vocês que é muito boa, excelente mesmo, ele tem um som bem limpo, é um som bem agradável, né? Então, quando eu utilizo ele, eu... confesso a vocês que quase não escuto a parte externa, né? Então, ele veda bem no meu ouvido, né? E eu consigo utilizar ele quando eu estou indo trabalhar, no trem, lotado, e ele veda bem o barulho, né? Eu não consigo escutar a parte externa e eu consigo escutar a música bem... com... bem limpo, né? Um som bem limpo. E eu tinha muito medo de utilizar esse fone com medo que ele escorregasse, caísse da orelha e acabasse perdendo. E eu fiquei impressionado com a qualidade, porque, assim, ele... quando você coloca no ouvido, ele não sai com facilidade, galera, você pode correr, pode balançar a cabeça, eu vou demonstrar para vocês, mas pode balançar a cabeça que ele não sai, né? Do ouvido, então ele fixa bem no seu ouvido, ele não... ele não escorrega fácil. A única coisa chatinha aqui é na hora de você tirar o fone, ó... Ele fica... Ele tem essa basezinha aqui, quando você vai puxar, ó... Pode ser que ele escorrega do seu... Ó... Ele acaba escorregando. Tipo, eu pego esse daqui, às vezes vou pegar esse daqui e já calhou dele cair no chão, porque é difícil, ó, você tirar esse daqui, ainda mais quando sua mão está suada, lisa, você acaba escorregando, porque ele é difícil de tirar da base, né? Se você tem um dedo pequenininho, ainda é mais fácil, mas com um dedo mais grosso, aí você tem uma pequena dificuldade para remover ele da base. Só esse pequeno detalhe, né? O resto... O resto, confesso para vocês que eu estou gostando bastante desse fone, então eu utilizo aí para ir trabalhar, às vezes vou ouvindo, volto ouvindo, coloco ele na base, ele já automaticamente vai carregando, então ele é bem funcional. Ele é bem discretinho, tanto na base como no fone de ouvido, vou mostrar agora para vocês ele na orelha, no ouvido. Bom, galera, eu vou mostrar aqui para vocês utilizando esse fone de ouvido, vou abrir ele aqui, primeiro vou tirar essa parte do lado direito, automaticamente eu encaixo ela aqui, você já escuta o barulho sonoro que ele já fez o pareamento com o meu celular, e vou tirar a parte esquerda. Ele faz um barulhinho também indicando que ele pariu os dois, vou colocar aqui, ele encaixa super bem, eu não estou escutando mais nada de barulho externo, então ele veda bem o barulho, desculpa se eu estiver falando um pouco alto é que eu não estou escutando a minha própria voz, mas ele vedou bem, eu consigo balançar a cabeça, balançar e ele não cai, vou parecer um retardado aqui, mas é para testar mesmo o fone de ouvido, então eu confesso a vocês que eu tinha medo desse fone de ouvido por achar que ele ia cair fácil do ouvido, da orelha, mas ele não cai, ele encaixa super bem, eu posso balançar a cabeça, já peguei condução eslotada com ele, empurra, empurra, e ele fixa bem, ele não cai, então esse medo era um medo que eu tinha em vão, e eu estou gostando bastante porque ele é bem discreto, bem discreto mesmo, eu tenho um fone bluetooth da JBL, que é um grande super auricular, ele é a qualidade sonora até melhor que esse, mas esse daqui como ele é mais discreto eu prefiro sair no dia a dia, quase ninguém repara que tem um fone de ouvido, eu já vi ele na cor branca, só que a branca eu achei super feia, que a branca parece que você está com algodão no ouvido, e esse daqui ele é mais discretinho, então ele encaixa super bem, minha orelha é super grande, mas encaixou super bem aqui, deixa eu aproximar para vocês verem, e o bluetooth dele como é o bluetooth 5.0, ele tem uma conexão super rápida com o celular, coloquei aqui e automaticamente vocês já vão ver que ele está carregando o meu fone de ouvido, está em vermelho, então como ele tem esse bluetooth 5.0 ele pareia muito rápido, ele é instantâneo, então tirei ele, o bluetooth é ativado, tirei ele da caixinha aqui ó, ó, viu a luzinha branca, quando ela para, é que ele já fez o pareamento com o celular, então ele já pareou, tirou o lado esquerdo, automaticamente ele já pareia os dois, então a qualidade sonora desse fone de ouvido aqui, ele é super boa, galera, super recomendo, ele tem um preço barato, quer dizer, não é barato, mas comparado aos fones de ouvido de outras marcas, eu acho que vale super a pena, é um fone discreto, com uma qualidade sonora super boa, a autonomia de bateria dele é excelente, eu acho que ninguém fica aí 4 horas contínua, escutando música no fone de ouvido, então, escutou, terminou de escutar, colocou aqui, ele já está carregando, então, a basezinha dá aí até 3 cargas para o seu fone de ouvido e cada cada bateria, cada duração de bateria de 4 horas, eu acho que vale super a pena, então, é um fone de ouvido que eu gostei, estou utilizando, aprovei e recomendo para vocês, galera, é isso aí, essa foi a pequena resenha do dia, espero que tenham gostado, sou o Wanderson, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera, até mais!